É que outro tá no VIP, outro tá no chat já. Quem tá aí? Quem é? É o Tales. De onde? De Belzonte. Belzonte. Cruzeiro ou galo? Dependendo da resposta eu vou desligar na sua face. Eu jogo com o time que paga o salário maior. O que? O time que paga o salário maior. Tá bom. O que que manda? Eu queria dar uma esplanada emendando a D&D do TV Oitão sobre a grandiosidade da criptografia assimétrica. Criptografia assimétrica. Não é isso ou não é? Explique pra nós. O que? Não entendeu o que eu tô falando. É o que? O que? É isso ou não é? O que? É. Criptografia assimétrica. Você tem duas informações. Uma que chama chave privada. Ah, tá de brincadeira. Uma que chama chave pública. Putz. Não entendeu o que eu tô falando. A chave privada. Ele tá fazendo um copo ou ele tá explicando? Vai. O que que é? O que que tá acontecendo? A chave privada é a informação que tem um poder muito maior. Ela tem o poder de transacionar o Bitcoin que tá no endereço. E a chave pública, ela tem o poder de só ver o saldo. Qual que é o esquema do negócio? É como que você vai gerar essa chave privada pra ela ser segura. Porque ela é nada mais nada menos do que um número muito grande. Um número da escala de 2 elevado a 256. Se você for colocar isso em decimal, são quadrilhões de quadrilhões de quadrilhões de quadrilhões. Então é um número maior do que o número de planetas no universo. Certo? Certo? Tá me ouvindo? É... Esse número, pra ser seguro, ele tem que ser gerado de uma forma aleatória. Porque é como se você estivesse escolhendo um grão de areia em algum planeta do universo pra ser seu. É... Aí tudo bem. Como você vai gerar esse número? Existem métodos mais fáceis. Que são as palavrinhas lá. Que em vez de você guardar um número, que são uma porrada, uma sequência de zeros e uns, de 256 zeros e uns, você tem um sistema que converte esses números em palavras. Você anota as palavras e fica mais legível para seres humanos. E você não pode confiar necessariamente no computador para gerar esse número, porque o computador é uma máquina que gera um algoritmo. Então, ela pode reproduzir uma sequência de números, seus aleatórias. Então, o ideal é você gerar esses números com uma introdução própria e num ambiente offline. Que aí você garante a aleatoriedade da informação e a segurança dessa informação não estar na internet e não poder chegar em vírus e coisas assim. Tutorial no bitcoins. Que o... Que o... Renatão falou. É isso aí. É... Tira o dinheiro... Tira o Estado do seu dinheiro... E tenha soberania. Entenda de verdade. Estude. O apocalipse tá chegando. Muito bem, estamos de volta aqui para atender mais... Ligações. Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV, porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de cinco minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho, mas cogita se inscrever lá, assinar o Saco Cheio.TV. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade e a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri